Eu vou mostrar para você como se deve dançar A nova buscada eu perdi o que chegou para ficar É pum pra cá, pum pra lá Toda vez que eu chego em casa dá vontade de peidar A minha mulher, ela tá muito zangada Ela me bate, ela me xinga para eu sair de casa Eu não sei mais o que eu vou fazer Te amo minha neguinha, isso não pode acontecer Eu perdi pra esquerda, perdi pra direita Quanto mais ela me xinga, mais eu amo a minha nega Eu perdi pra esquerda, perdi pra direita Quanto mais ela me xinga, mais eu amo a minha nega Eu vou mostrar para você como se deve dançar A nova buscada eu perdi o que chegou para ficar É pum pra cá, pum pra lá Toda vez que eu chego em casa dá vontade de peidar A minha mulher, ela tá muito zangada Ela me bate, ela me xinga para eu sair de casa Eu não sei mais o que eu vou fazer Te amo minha neguinha, isso não pode acontecer Eu perdi pra esquerda, perdi pra direita Quanto mais ela me xinga, mais eu amo a minha nega Eu perdi pra esquerda, perdi pra direita Quanto mais ela me xinga, mais eu amo a minha nega Eu perdi no meu quarto, perdi na cozinha Eu perdi no banheiro até debaixo do chuveiro Eu perdi no meu quarto, perdi na cozinha Eu perdi no banheiro até debaixo do chuveiro